olá meus amores passando aqui para deixar essa receitinha maravilhosa de bolo pamonha ou bolo cremoso de milho verde mas antes eu vou pedir deixa seu like por favor não esqueça é muito importante que que um like perto da imagem tão linda como essa então vamos fazer olha só que coisa mais deliciosa então se você quer fazer é só ficar ligadinho aí e vamos para receitinha agora e depois fala se você gostou tá bom então vamos lá para começar é bem simples eu vou pegar três espigas de milho verde e vou tirar todos os grãos dele com a ajuda de uma faca aqui está o nosso milho vou colocar no liquidificador colocar três ovos e duas xícaras de leite agora é só bater bastante agora eu vou colocar o açúcar aqui eu tô usando uma xícara e meia mas se você não gosta de muito doce você coloca só uma xícara já tá bom demais já coloco também a manteiga derretida e vou bater mais alguns segundos tá só para misturar mesmo despejar em uma vasilha plástica e em seguida peneirar meia xícara de farinha de trigo peneirar bastante e depois só misturar com fuê e certificar que foram todos misturados vou colocar uma pitadinha de sal duas colheres de sopa de fermento em pó e agora já encerro misturar por aqui só misturar tudo mas você pode colocar coco flocado tá bom agora misturar muito bem a nossa forma foi untada com manteiga e polvilhada com açúcar agora é só despejar a nossa mistura o forno pré-aquecido temperatura alta tá por 20 minutos em seguida você vai diminuir e deixar mais 30 minutos total 50 minutos ok pronto percebam que ele tá rachado geralmente essa rachadura é a alta temperatura faz a massa subir rápido e ele faz isso então nesse caso aqui não será um erro da gente porque pediu para 20 minutos assar em temperatura alta então isso vai acontecer de qualquer jeito se você não gostar dessa rachadurinha aqui é só você servir com a parte virada né mas enfim vamos deixar esfriar para gente comer bolo pronto bom como eu tentei tirar ele quente essa parte aqui cremosa saiu por último parte estava grudada na forma então esperem esfriar totalmente para vocês tirarem tá bom agora eu vou cortar para vocês ter uma noção de como fica lembrando que ele é um bolo pamonha ou um bolo de milho cremoso enfim você vai dar o nome no seu bolo tá bom agora é só cortar ele ele fica delicioso esse bolo tá eu diminuiria um pouquinho do açúcar colocaria só colocaria uma colher mesmo e colocaria coco e flocos bom agora eu vou tirar ele daqui ai amor me ajuda aqui um pouco ajuda 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 e enfim ele fica assim ó duas texturas perceba que tem uma textura cremosa aqui em cima e uma textura mais fofinha aqui embaixo mas enfim as duas são maravilhosas se fosse você eu faria logo logo essa é a imagem dele totalmente frio gente ele fica divino esse bolo façam mesmo bom se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e beijos beijos